Talvez tenhamos encontrado o humor Exatamente onde estamos Não tem perto de novo Olá, lalai, a gringa doida Olá, lalai, a gringa doida Oi, gente! Olá, gente! Eu sou gringa doida, esse é o Marido Querido E hoje nós vamos tentar te cantar Músicas que são originalmente em inglês Em português Usando Google Tradutor Quê? Ok, gente, vamos começar com o Thinking Out Loud De Ed Sheeran, tá? E nós estamos lendo pela primeira vez Então calma, gente, isso vai ser muito interessante É, vamos ver no que dá E nós não, ela Você está lendo, eu estou só tocando É, é Vai, querido, vai Quando suas penas não funcionam como antes E eu não posso te tirar do chão Sua boca ainda se lembrará do sabor do meu amor Seus olhos ainda sorrirão em suas bochechas E que derendo o ar Aos setenta anos E, baby, meu coração ainda pode cair tão forte aos vinte e três Cadê a rima? Estou pensando em como as pessoas se apaixonam de maneiras misteriosas E eu, meu irmão, meu irmão, meu irmão, que é isso E eu, eu me apaixono por você todos os dias E eu só quero te dizer Que eu sou Leve-me em seus braços amorosos Deixe-me sob a luz que mil estrelas Coloque sua cabeça no meu coração batendo Estou pensando em como as pessoas se apaixonam de maneiras misteriosas Que? Que esse parte foi? Talvez tenhamos encontrado amor Exatamente onde estamos Vou tentar ler de novo Talvez tenhamos encontrado o amor Exatamente onde estamos Talvez tenhamos encontrado o amor Exatamente onde estamos Marido querido no fogo Talvez tenhamos encontrado o amor Exatamente onde estamos Opa! Uma bela tradução Muito bom, muito bom Ok, gente Na próxima eu acho que Umbrella Do Rihanna Rihanna Tá Você tem meu coração E nós estaremos em mundos separados Talvez em revistados Mas você aí será minha estrela Perigo que no escuro Você pode ver caros berelentes E é dele que você precisa de milagre com você Eu sempre vou copar Por quê? O ano sobre nós temos juntos Dizem que as terão que ser sempre Dizem que sempre será seu amigo Fiz um juramento Vou aguentar até o fim Agora o dia está chovendo A neve é que ainda teremos E você pode ficar debaixo do meu E bateu do meu guarda-chuva Chuva 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 É É É Minha guarda-chuva Uva Uva É É É É É É De novo, né? Essa não foi muito boa não Vamos pro refrão Acho que o refrão a gente consegue fazer melhor Porque quando o sol brilha nos brilhamos juntos Dizem que estarei aqui para sempre Dizem que sempre será seu amigo Fiz um juramento Eu vou aguentar até o fim Agora é que está chovendo Mais do que eu nunca sabia E ainda teremos a outro Você pode ficar debaixo do meu Meu guarda-chuva Chuva Chuva É É É É Meu guarda-chuva Chuva É É É Debaixo do meu guarda-chuva Uva Chuva É É Debaixo do meu guarda-chuva Uva Uva É É É É Debaixo do meu guarda-chuva Uva 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 É Ok, vamos pra próxima então? Adorei! Essa acabou sendo boa É difícil Tem umas horas que a letra vai e vai Em inglês é tão simples É tipo duas palavras em português Muitos, muitos Muitos Debaixo de mim em contra de você Tarabarabara Terei você Terei você Né? Muito estranho Então gente, nós temos mais uma canção pra vocês Mas hoje você com certeza sabe isso Você conhece isso Conhece isso É Let it be Dos Dos Beatles Let it be Dos Beatles, né? Uhum Então Vamos Quando me encontro De novo Quando me encontro Em tempos de dificuldade Em tempos de dificuldade Mãe Maria Vem até mim Falando palavras de sabedoria Deixe ser Deixe ser E na minha hora de escuridão Ela está parada bem na minha frente Falando palavras de sabedoria Deixe ser Juntos Deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Sussurrar palavras de sabedoria Deixe ser Foi bom, né? Será que a gente grava e lança música oficial traduzida em português pelo Google Translate? É difícil, gente Traduzir essas coisas em português É muito difícil Cantar também É muito estranho Então, gente Espero que você gostou do vídeo Qual canção você acha que nós fizemos o melhor? Faz sentido? Espero que você gostar desse vídeo Espero que você gostar desse vídeo Me dá um likezinho Me dá um likezinho Um like grandezinho Espero que você vai gostar e ó Fala conosco se você gostou dos canções Fala que canção você acha que é melhor Fala conosco se você tem uma canção que você quer que nós traduzimos na próxima vez Fala conosco Fala conosco Fala conosco Fala conosco Obrigado.